Olá, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês essa bebida aqui, ó, que a gente acabou de comprar e eu quis gravar pra falar pra vocês se é boa ou não. É uma caipirinha de vinho, tá? Ó, aqui tem a uva, o limão. Isso aqui eu não consegui. Eu acho que é canela, gente. Eu acho que é canela. Aí no final vai dar isso aqui, ó. Vamos ver se é boa. Quanto que nós pagamos? Oito. Oito reais que a gente pagou nessa de 355ml e ela tem 5% de álcool, né? É isso? Tá assim, 5% o volume. Deve ser de álcool. E a marca é Trevisol. Abre aí pra nós. Tô aqui já com a minha tacinha, né? Bora ver. Ó, a aparência é de vinho normal, ó. Olhando assim, né? A aparência é de vinho. Experimenta. O que que você achou? Vai achar o mesmo que eu. Eu achei bem doce, muito doce. Chega até a ser enjoativa. Eu nem senti gosto de limão. Tem gosto de tudo, hein? Hã? Tem gosto de tudo. Lógico, hein? É, no fundo você sentiu um gosto de canela. Deu pra sentir, hein? Você resuprimentou. Calma. Calma, não. Mas é gostoso. Não é café pra vocês terem? É gostoso. É um pouquinho doce, mas é gostoso. Eu gostei. Tá provado. Tá provado.